antes de vir para a UESC, na área de nanomateriais, que eu já vim trabalhando com alguns outros professores, e combinei o meu segundo postdoc trabalhando com ele nessa área, na qual implementei aqui na UESC essa pesquisa de nanomateriais, com potenciais aplicações de nanotecnologia e nanobitecnologia, inspirado principalmente na pesquisa dele. Vou falar um pouquinho do professor Zuccolotto. O professor Zuccolotto, eu considero um dos principais expoentes na área de nanossciência e nanotecnologia, com aplicações em nanomedicina no Brasil. Ele é professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, é o coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos, membro do Conselho de Nova USP, presidente da Comissão do Portal de Escrita Científica da USP de São Carlos, e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos. Ele possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo. Realejou estágios de doutorado de São Indústria na Universidade de Massachusetts, de São Paulo, nos Estados Unidos, e foi professor visitante na Universidade José Fourier, em Grenoble, da França. Tem experiência na área de nanotecnologia, desenvolvimento e aplicação de nanomateriais em medicina. Orientou dezenas de alunos de pós-graduação, supervisionou cerca de 40 pós-doutores, na qual não incluo, publicou cerca de 180 artigos científicos em revistas internacionais, 14 capítulos de livros, 18 depósitos de patentes, e possui mais de 4.900 citações, no fator H de 39, entre 39 e 40, no Web of Sciences Copos. Desenvolveu e ministra atualmente o curso de pós-graduação em técnicas de instituição científica em inglês, desenvolveu cursos online e DVD em ciência científica. Seus vídeos online possuem mais de 600 mil visualizações. É editor da série de livros Nanomedicine and Antotoxicology, The Springer Nature. E, mais uma vez, obrigado, Zucaluto, pelo aceito, e passo a palavra para você agora. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. É um grande prazer participar desse evento. Agradeço inicialmente à professora Vera pela apresentação sobre o evento, e pela apresentação também, e pelo agradecimento feito a mim, mas para todos os palestrantes, e eu digo, professora Vera, que o prazer é meu, e é nosso, com toda certeza. A gente espera poder contribuir para esse evento. Agradeço ao Luiz por essa introdução bem completa. É um prazer vê-lo de novo, faz tempo que eu não o via. Muito obrigado, Luiz. Agradeço também ao professor Marcelo, à professora Tatiana, a todos envolvidos no convite, e também na organização. E percebe-se que é um evento muito bem organizado. Isso fica bem claro quando a gente acessa a página do evento, mas antes disso, todas as tratativas com questões de datas, horários, e assim por diante. Então, é sempre bom a gente ver esse cuidado na organização. Parabéns a todos envolvidos no evento. E agradeço de modo especial a vocês que estão participando, aos alunos, pós-graduandos, e todo o público. É interessante o fato de a gente ter agendas hoje bem ocupadas, em época de eventos online, todo mundo está com a agenda muito ocupada, e o fato de vocês estarem aqui, alocarem tempo na agenda de vocês para assistir uma palestra minha, me deixa muito honrado. Então, muito obrigado a todos. Então, acho que a gente pode começar. Podemos começar, Luiz? Ou tem mais algum... Não, eu acho que realmente você pode começar, realmente já... Só me relembra, então, o tempo mais ou menos alocado para a palestra. É em torno de... O seu tempo, você... Marcelo, por favor. É em torno de uma hora, professor. Fique à vontade. Perfeito. Deixar um pouco o que se viu. Muito bom. Só gostaria de comentar a todos, e até pedir permissão, né, que a gente está gravando essa reunião, até para depois a gente disponibilizar esse material aí para outros espectadores. Se de acordo. Tá, então agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Eu só preciso de um feedback. Depois, se vocês estão vendo, os meus slides estão me ouvindo. Luiz, eu te pediria também, você tem meu celular aí. Às vezes, quando a gente está apresentando, eu não vejo vocês. Então, se cortar a conexão, vai levar um tempo para perceber que estou sem conexão. Eu te aviso, qualquer coisa. Se você tem meu celular aí, senão eu posso te enviar agora. Eu estou com ele aqui, você passou para mim, né? Só que eu falo que você não tem zap, você tem um outro sistema, mas qualquer coisa eu te ligo mesmo, diretamente. Não, é, porque eu apresentando não vejo vocês, então pode demorar para eu perceber que caiu a conexão. Então, vamos lá. Não, tranquilo. Vou compartilhar aqui a minha tela e a gente já pode começar, certo? Bom, vocês veem a minha tela? Sim, estamos vendo. Já está vendo o slide? Sim, já abriu. Ótimo, então tá bom. Então, vamos começar. Bom, já tivemos aí apresentações bastante completas. Meu nome é Voltencio Colotto, sou professor titular em Estudo de Física da USP de São Carlos, onde coordeno o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. Hoje a gente vai falar dessa área de interface entre a nanotecnologia e a medicina, né? É uma área de interface muito gratificante para se trabalhar, para se atuar. É uma área relativamente nova, né? Os padrões da ciência são relativamente novos. E eu vou tentar convencê-los, né? Não da importância, do potencial de desenvolvimento, do potencial de inovação dessa área, mas tentar convencê-los da beleza, né? Do quão é bonito trabalhar numa área de interface como essa, certo? O nosso público aqui é um público que trabalha aí mais na parte de materiais, ciência dos materiais. Então, tem tudo a ver com essa área extremamente interessante chamada nanomedicina. Vamos lá, então. Para quem não conhece ali essa região, essa nossa região no interior de São Paulo, né? Mais ou menos no centro do estado, nós temos essa cidade onde eu moro, onde eu nasci também, cidade de São Carlos, nós temos um campo. Na verdade, agora são dois campos que nós temos a USP aqui em São Carlos, né? Basicamente com um perfil aí mais tecnológico, de exatas, engenharia. E no Instituto de Física, uma dessas unidades é o Instituto de Física, e dentro desse Instituto de Física que eu fundei há alguns anos e coordeno, então, o nosso grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. Então, quando o professor Luiz esteve aqui conosco, esse grupo ainda não existia, eu pertencia a outro grupo de pesquisa, e logo depois que ele saiu, então, eu fundei o nosso grupo, e hoje a gente já conta com uma estrutura completa para o estudo de materiais, para aplicação em nanomedicina e nanotoxicologia, né? Nós temos técnicos, laboratórios, técnicos e secretários, sempre temos, atualmente temos uma média de mais ou menos 30 alunos de iniciação científica pós-doc, isso varia um pouco, né? Mas a média é por volta de 20, 30 alunos para o nosso grupo, e nós temos todas as facilities aqui, todos os laboratórios equipados para qualquer tipo de design, síntese, caracterização e aplicação de materiais nas áreas médicas e do agronegócio também, nós temos aí convênios com algumas empresas na área do agronegócio para aplicação de nanotecnologia. Bom, o outline dessa apresentação é mais ou menos esse que está em tela, a gente começa a falar um pouco, principalmente para dar uma uniformizada, não sei se todos são familiarizados com conceitos de nanotecnologia, mas a gente fala, então, alguns conceitos básicos de nanotecnologia, eu sempre gosto de mostrar no Brasil a evolução da área de nanomedicina, de onde ela vem, quais são os backgrounds envolvidos, né? As pessoas, os principais atores aí, principais players, de onde vem, né? A gente vai falar disso rapidinho, e aí a gente parte para a primeira parte, que é a aplicação de nanomateriais para diagnóstico, depois nanomateriais para terapia, certo? Vários estudos de casos para várias doenças, principalmente com estudos e exemplos do nosso grupo, tá? Depois a gente vai falar também sobre uma parte de nanotoxicologia, ou seja, quais são os impactos e para que se estudar os impactos do uso de nanomateriais, né? Tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, termina com uma parte aí também de regulação, que advém, né, desses estudos de toxicologia. Então, muito bem. Para aqueles que não são tão familiarizados com o tema de nanotecnologia, né, a gente vai falar rapidamente aqui sobre alguns conceitos, alguns exemplos, só para situá-los. O meu objetivo principal aqui é mostrar e confirmar, né, confirmar a importância da nanotecnologia para o desenvolvimento tecnológico, né, para a humanidade, certo? Bom, então veja, a nanotecnologia, se você fizer uma busca, você vai encontrar dezenas de definições, né, e tem uma aqui que é bastante simples e muito interessante, que diz que nanotecnologia nada mais é do que o design, a síntese e o processamento de estruturas e dispositivos com controle no nível atômico molecular. Então, tem alguma, essa frase bastante simples e curta, né, traz coisas muito importantes por trás dela. Primeiro, design, certo? A ideia, né, você faz primeiro o design de qualquer coisa que você vai fazer na sua mente. É a capacidade de ter ideias, certo? Nos meus cursos de escrita científica, de formação de pesquisadores, é onde eu uso mais tempo do curso, inclusive, é para falar da necessidade que nós temos, principalmente o pessoal acadêmico, mas, né, o pós-graduante, mas não só, né, também para os empreendedores, para o pessoal que vai para as empresas, quem tem a capacidade de ter ideias novas e boas, né, ele tem um diferencial impressionante, certo? Então, é o design, e é lógico, né, a principal ferramenta para ter ideias é a criatividade, então, quem sabe usar a criatividade para o seu trabalho, né, já tem aí boa parte da fatia do sucesso garantido. Mas é o design, sim, de processamento de estruturas, dispositivos com controle, essa palavrinha controle aqui faz toda a diferença, porque, veja, nós utilizamos materiais, a gente processa, fabrica, né, coisas com materiais há, sei lá, milênios, né, os materiais sempre estiveram muito próximos da história da humanidade, e tem um pacto muito importante na nossa história, tanto que você tem eras denominadas, apelidadas aí por materiais, era do bronze, era da pedra polida, era do bronze, e assim por diante, né, de tão importante que é essa relação do homem com os materiais que o secam, certo? A diferença, pessoal, que começou com essa história toda da nanotecnologia, é essa palavrinha controle. Há muito tempo a gente processa materiais para criar produtos e ferramentas, mas só há poucas décadas que a gente começou a ter controle sobre a organização, a estruturação desses materiais lá no nível atômico molecular, digamos assim. Quando eu me refiro a nível atômico molecular, eu estou falando em escala de tamanho, certo? E é daí que vem o nome da área, nanotecnologia. Nano aqui é o prefixo que se refere, prefixo que se refere a 10 a menos 9 metros, tá? É uma escala ali um pouquinho maior que átomos, e ali, próxima de moléculas, pequenas moléculas, tá bom? Então, o controle nessa escala faz toda a diferença. A capacidade que você tem agora de quase que organizar átomo a átomo, molécula por molécula, é que faz toda a diferença para a nanotecnologia, tá? Bom, nanotecnologia usa como principal objeto a aplicação de nanomateriais, certo? E tem várias aplicações de nanomateriais. Durante muito tempo, a gente colocou nanomateriais dentro de uma caixinha ali, não, nanomateriais são materiais que estão na escala de 1 a 100 nanômetros. Essa limitação de tamanho não é bom, né? Então, a gente tem até uma definição um pouco melhor e mais recente da OCDE, né? Da OECD, que diz que um nanomaterial é um material natural, incidental, ou fabricado pelo homem, certo? Na forma de partículas agregadas ou não, onde pelo menos 50% das partículas estão na escala de 1 a 100 nanômetros. Significa que você pode ter partículas muito maiores, né? De centenas de nanométros que você ainda está falando de nanomateriais. É lógico, se toda a sua população de partículas agora começa a ir para escalas ali acima de micrometros, não faz sentido chamar aquilo de nanomateriais mais, certo? Você está em outra escala. Mas, principalmente em medicina, a gente vê muito para drug delivery nanopartículas bem maiores que 100 nanômetros. E essas partículas são muito importantes. Por que eu falo de definições aqui? A gente vai ver no final dessa apresentação uma parte de toxicologia dos nanomateriais, de regulação de nanomateriais. E quando você faz regulação, políticas regulatórias, vale o que está no papel. Então, a gente, no nosso dia a dia, no laboratório, não está nem um pouco preocupado com definições, tá? Mas, quem vai fazer política regulatória tem que estar preocupado. E aí, pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de uma definição não boa ou uma definição boa ou uma definição não muito boa. Então, a gente tem que ficar atento também às definições, tá? Mas, afinal de contas, por que nanotecnologia é importante? Então, veja, nanotecnologia é importante porque usando essas ferramentas, esse controle, né? Como eu falei no processamento de materiais, você pode ter propriedades dos materiais que você está trabalhando que são muito melhoradas, muito otimizadas, certo? Ou, você pode ter, em vários casos, propriedades totalmente novas com o mesmo material, certo? Você não precisa criar um novo material para ter uma propriedade diferente, que é o que se fazia até décadas atrás. Isso, pessoal, é mais ou menos o sonho dos engenheiros de materiais, que é o meu caso, certo? Então, veja, só pelo fato de estruturá-lo de maneira diferente ali, com esse certo controle na nanoscala, eu consigo propriedades muito melhoradas ou totalmente novas. Vamos ver algum exemplo? Aqui está um exemplo de uma propriedade fisicoquímica, térmica, né? De um metal-ouro, por exemplo, ouro daqui da nossa aliança, ouro de uma barra de ouro. Ele funde, essa liga, dependendo da liga, vai fundir por volta de mil graus sócio, certo? Se eu pego essa barra de ouro, vou dividindo em pedacinhos cada vez menores, então, veja, se eu chego num pedacinho desse ouro agora que tem dois nanométros de diâmetro, então a gente já vai chamar isso daqui agora de uma nanopartícula, ele funde a 500 graus Celsius, não a mil, a diferença é muito grande, e é exatamente o mesmo material, o mesmo elemento, né? Então, olha a mágica. Outra coisa, isso é uma propriedade que foi melhorada, do ponto de vista do processamento, por exemplo, você precisa de muito menos energia para processar esse material. Uma propriedade nova agora aqui, o ouro que a gente conhece na macroescala tem esse brilho dourado, bem amarelado, bem característico, a interação da luz com a matéria, então dá esse brilho. Essa partícula de ouro aqui não tem essa cor, essa partícula de ouro aqui, se eu suspendê-la, por exemplo, numa dispersão, ela tem essa cor aqui, vermelho até o arrocheado, até o azulado, e mais legal ainda, depende do tamanho, essa partícula tem uma cor, essa daqui tem outra, então veja, coisas muito melhoradas ou totalmente novas aparecem pelo fato de estar na nanoscala. Muito rapidamente, o que está por trás disso? Nesse caso aqui, principalmente, uma propriedade que advém da área superficial específica, muito grande. Então é lógico, e é só você imaginar, numa barra de ouro, a quantidade de átomos, tem uma certa área superficial específica, certo? Então a quantidade de átomos de ouro que está na superfície é muito pequena em relação à quantidade de ouro que está dentro da barra, não há comparação. Quando você vem para essa partícula aqui, pessoal, a área superficial específica explode, se você pegar a mesma massa numa barra de ouro e transformar inteirinha, toda essa massa, em nanopartículas, a área superficial específica desse material explode de tão grande. Então todos os fenômenos que dependem da interação do material com o seu ambiente, por exemplo, propriedades térmicas ou catalisadores que dependem de reações químicas que ocorrem na superfície, vão ser muito modificadas, certo? Então, primeira coisa, quando você falar em nanotecnologia, nanomateriais, área superficial específica muito grande. Segundo exemplo, segundo efeito, confinamento quântico, essa cor que aparece aqui, que a gente vai chamar de uma cor devida à ressonância da banda plasmônica, que acontece uma nanopartícula de ouro, mas não acontece numa barra grande, é porque a luz vai interagir de maneira diferente com essa nanopartícula. A luz, o campo elétrico da luz em incidente vai estimular aqui, excitar esses elétrons da superfície, e numa barra de ouro isso pode se deslocar para várias regiões da barra, esses elétrons estão livres ali, pela superfície toda. Aqui não. Se você está radiando por um lado, se o fóton chega por um lado aqui, você consegue no máximo deslocar essa nuvem eletrônica para o outro lado da partícula, esses elétrons não têm para onde ir. Por isso a gente, daí o nome, confinamento quântico, de maneira muito significada, obviamente. Certo? Então essa nuvem fica oscilando de acordo com a polarização do campo elétrico que está chegando. Certo? e vai ter um determinado comprimento de onda que ocorre no visível onde vai ter o acoplamento, vai ter ressonâncias. Daí você vê, então, esse efeito de ressonância da banda plasmônica. Então dois efeitos. Uma área superficial específica muito grande e efeitos de confinamento quântico. Nesse último caso em particular dos efeitos de confinamento quântico, olha aqui um exemplo de livro, aquela coisa muito bonita. São os nanocristais semicondutores ou quantum dots. Então são materiais cristalinos, semicondutores, geralmente a base de cádion, sulfeto de cádion, seleneto de cádion, e assim por diante. E o interessante desses materiais é que eles são altamente florescentes. Eles emitem luz com uma eficiência muito grande. Quase que para todo fóton que chega da luz que está excitando, esse fóton sai na forma de luminescência. Então a eficiência quântica que a gente chama é muito grande. E de novo, dependendo do tamanho, e aqui não dá tempo de a gente ver, nem é o caso de a gente ver aqui a física por trás disso, mas é tudo bem explicado, é mais ou menos o exemplo do elétron, da partícula numa caixa. É um pouco ali de física moderna. Então a energia do gap desses semicondutores depende do tamanho da partícula. Então você vê aqui, e a energia do gap é que vai determinar a energia da emissão, da fluorescência, da luminescência. Então veja, você pode ter aqui partículas muito pequenas que emitem aqui, tem uma energia de gap alta, que emitem aqui na região do azul, até partículas maiores que emitem na região do vermelho. Então você tem materiais que dependem, uma faixa de tamanho aqui, de 2 a 8 nanometros, uma variação pequena, você tem aqui materiais emitidos em praticamente toda a região no espectro invisível. Isso você só consegue com a nanoestruturação. Não há outra maneira de conseguir materiais trabalhando dessa maneira que não passe pela nanotecnologia. Isso é que é o bonito, isso é que é o interessante. Na macroescala, na microescala, aquelas partículas na microescala já não tem mais nenhum desses efeitos, por exemplo. Bom, a nanotecnologia, então, como sendo uma tecnologia inovadora e que muitos consideram uma nova revolução tecnológica, eu também considero, tem sido usada para resolver grandes problemas da humanidade já há algum tempo. Então, por exemplo, alimentação, energia e saúde. Então, a nanotecnologia tem sido utilizada já há muitos anos na área de pesquisas de energia, certo? Não só energia fóssil, na área de petróleo, extração e assim por diante, tem bastante aplicações da nanotecnologia, mas principalmente nas energias renováveis, certo? Células a combustível, células fotovoltaicas, muito importante. Na área de alimentação, um pouco menos, é um pouco mais recente, mas você já tem mais na parte de nutracêutica, várias proteínas, vários nutrientes que podem ser nanoencapsulados ou nanoestruturados, é uma área que está nascendo e vai ser muito importante. E também, já há muito tempo, talvez até antes das aplicações de energia, você tem aplicações de nanotecnologia na saúde e é daqui que vem, então, essa área que a gente vai chamar de nanomedicina, né? Então, só por curiosidade, o termo nanomedicina apareceu no final da década de 90, do século passado, esse livro foi o primeiro onde apareceu, e no ISI, nas buscas bibliográficas, o antigo Instituto for Scientific Information, depois virou Web of Science, ou a Web of Science era desse instituto e agora virou Clarivate, né? Então, o termo apareceu pela primeira vez em 2001, então, isso em ciência é novo, é relativamente recente, certo? Então, nanomedicina nada mais é do que uma área de interface entre a nanotecnologia, biotecnologia, principalmente, e trata da aplicação de nanomateriais em três grandes frentes, o diagnóstico, medicina regenerativa e terapia, certo? O diagnóstico, principalmente, aqui são as expertises do nosso grupo, principalmente, tem outras sub-áreas de aplicação, mas a gente vai falar hoje, principalmente, em nanomateriais para biosensores e para imagamento, né? Por exemplo, agentes de contraste e ressonância. Medicina regenerativa, eu não vou falar hoje, mas vou falar rapidamente aqui, a gente tem várias nanopartículas ou revestimentos nanoestruturados sendo utilizados para revestimento de próteses, para aumentar a interação e adesão óssea ali, na interface da prótese, por exemplo, ou para cell scaffolds, você faz, cria ali, modelos usando nanofibras, por exemplo, cresce células ali e depois transplanta isso, uma parte aí, dentro de uma área que a gente chama de engenharia de tecidos, certo? E na área de terapia, a área de terapia, com certeza, foi onde começou, a área de nanomedicina, principalmente desenvolvendo partículas ou cápsulas para entrega controlada de fármacos, a gente vai falar disso, tá? E também vou aproveitar para falar em alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido, uma área que nós temos desenvolvido no nosso grupo que é a parte de hipertermina, usar nanopartículas para induzir morte celular, principalmente em tumores, a partir de um estímulo físico, por exemplo, a luz, que causa um incremento localizado da temperatura. Bom, o sobrenome do nosso grupo é nanotoxicologia, certo? Então, nós, desde o início, sempre nos preocupamos em estudar também, que era uma área mais recente, ainda mais nova, os impactos, os efeitos, possíveis efeitos tóxicos de nanopartículas para a saúde e para o meio ambiente. e nós temos desenvolvido trabalhos desde então nessa área de nano e de ecotopsicologia, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Muito bem, esse é o último slide dessa introdução, é aqui que eu gostaria de mostrar uma curiosidade, estudos que eu tenho feito, nunca vi ninguém fazendo nada disso, então, eu acho que é uma curiosidade importante, principalmente para os nossos alunos, entenderem o arduo e vento dessa área de nanomedicina no Brasil. No Brasil, bom, há exemplos de outros lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, nós temos dois tipos de pesquisadores, digamos, que trabalham com nanomedicina hoje. Nós temos, digamos, duas escolas de nanomedicina. Um, bem típico, é um pessoal que vem das áreas de farmácia e de bioquímica. Então, nós temos no Brasil, aqui na região de Araraquara, Ribeirão Preto, gente muito boa trabalhando com nanomedicina que vem da farmácia, no Paraná também, Rio Grande do Sul, lá na FUR, em Goiás, tem uma escola de nanotecnologia, o pessoal vem todas dessas áreas farmacêuticas, Minas Gerais, no Recife também, e é claro que tem outros pelo país. Essas são as mais importantes, preciso atualizar isso, inclusive. Características desse tipo de escola, desses pesquisadores, eles vêm da área de farmácia, então, eles têm uma preocupação grande, primeiro com formulação, primeiro que eles trabalham principalmente com nanomateriais para drug delivery, para entrega. Eles têm preocupações grandes com formulação, com biocinética, biodistribuição, com toxicidade, com toxicologia, e isso é ótimo. E aí tem uma segunda, classe de pesquisadores, uma segunda escola, uma outra escola de pesquisadores, com background aí, que vem da área de ciências e engenharia dos materiais, certo? Que eu acho que talvez seria até mais o caso de vocês. A gente tem escolas aí para o mundo todo, para o Brasil todo, e é onde eu me incluo também. Então, nós temos uma preocupação, trabalhamos também com delivery, mas temos uma preocupação de produzir o material novo, de mudar a estrutura do material para ter uma propriedade nova e assim por diante. E é claro, nem preciso dizer, que o ideal é quando essas duas escolas trabalham juntas, e a gente tem conseguido isso. É aí que vem a sinergia. Eu tenho, por exemplo, lá no meu grupo, hoje tenho três pós-docs, que são três pós-docs que estão da área de farmácia, que vem da farmácia e bioquímica. Daí tem outros também de outras áreas, de biologia, de materiais e assim por diante. Então, essa é uma curiosidade, para a gente ver como está o cenário da nanotecnologia, da nanomedicina no Brasil, certo? Bom, esse é mais ou menos aqui as expertises do nosso grupo, nós temos trabalhado há muito tempo com sensores e biosensores para moléculas de interesse médico, como dopamina, biopiomédico, dopamina, ácido ascórbico, e assim por diante, biosensores para a detecção de poluentes, de águas, de pesticidas, biosensores para a detecção de sequências de DNA, para a detecção de organismos geneticamente modificados, para a detecção de anticorpos relacionados à leishmania, chagas, zika, dengue, doenças infecciosas, trabalhamos com nanopartículas para amageamento molecular também e assim por diante, certo? Esse é mais ou menos o nosso portfólio, né? Então, aqui são algumas dispersões contendo várias nanopartículas metálicas, de ouro, de prata, de platina, né? Aqui tem algumas fotos ilustrando nanopartículas de prata, nanopartículas poliméricas aqui, que são usadas para carrear um fármaco até um alvo, né? Nanotubos, nanofibras e assim por diante. Então, a gente consegue, graças a Deus, desde o início do grupo, a gente consegue, a maioria dos casos, na maioria das vezes, produzir todos os materiais que nos interessam, principalmente por rotasquim, tá? mas nos últimos anos, a gente está focalizado um pouco mais nos chamados materiais teranósticos. Esse é um hot topic, quem tiver interesse, faça buscas, uma das palavras quentes, Hot topics da área de nanomedicina são os teranósticos. São partículas que, ao mesmo tempo, podem fazer o diagnóstico e a terapia. Então, na mesma partícula, você tem as duas coisas combinadas, certo? Então, a gente tem trabalhado com nanoflores, né? São essas partículas todas espinhudas, assim, de ouro, por exemplo, óxido de grafeno e esses nanorodes de ouro aqui, esses bastõezinhos de ouro. Todos eles, você pode fazer imagamento por diferentes técnicas, né? E localizá-los ao redor de um tumor, por exemplo, dentro do sistema biológico e você pode excitá-los usando luz no infravermelho promover o aumento da temperatura e ele causa hipertermia, matando o tumor, tá? Idealmente, né? Então, por isso que são chamados teranósticos, certo? Muito bem. Então, vamos lá, começando agora a segunda parte da apresentação com alguns exemplos de nanomateriais para diagnóstico, né? E eu gosto de começar com exemplos de um projeto que está em andamento no nosso grupo, é um projeto grande com o Ministério da Saúde para biosensores para detecção de zika e dengue, né? Não só zika e dengue, marai, maraios e chikungunya também, né? Então, essa parte de doença infecciosa é muito forte no nosso grupo para diagnóstico e agora, esse ano, mais recentemente, ainda conseguimos um projeto grande também com o Ministério da Saúde tanto para diagnóstico quanto para terapia de tuberculose. Então, a gente continua nessa área bastante empolgada, né? Então, aqui eu só gostaria de mostrar um exemplo que a gente produz esses biosensores, né? Para quem não lembra de maneira nenhuma, para quem não é familiarizado, biosensores são dispositivos analíticos, integrados, né? Às vezes, miniaturizados também, que você pode usar nesse conceito de point of care, ou seja, o próprio usuário pode usar para detectar, monitorar níveis de alguma coisa ali, né? Para a saúde, né? No sangue, no plasma, na urina, não sei de onde, ou também para outras aplicações, né? Para pesticidas, poluentes, assim por dia, tá? O exemplo mais clássico que a gente tem de biosensores são os glicosímetros que vendem na farmácia, aquela fitinha que a pessoa põe uma gotinha de sangue ali e mede o nível de glicose, né? Pega aquela fitinha e insere numa caixinha que é uma eletrônica e lê a quantidade de glicose. Aquela fitinha é a que a gente vai chamar de eletrodo, né? Então, nesse caso aqui, a gente faz esses eletrodos, aqui está uma ideia do tamanho, né? São trilhas elétricas aqui, circuitos elétricos impressos sobre PET, então ele é flexível ou pode ser sobre vírus. E, nesse caso, o biosensor foi usado para detectar uma sequência do vírus, né? O cDNA que vem do vírus, material genético do vírus da Zika ou da DNA, tá? Então, a gente mobiliza uma sequência genética de captura, tem que ser fita simples, né? Sobre a superfície do eletrodo, de maneira que, quando vem o material genético da amostra, né? Se tiver aquela sequência genética do vírus, ela vai hibridizar, vai se ligar nessa sequência que está imobilizada aqui e você consegue monitorar essa ligação, né? Usando, por exemplo, uma medida de espectroscopia e de impedância eletroquímica. Ou elétrica. Mas não vou entrar nos detalhes aqui. O importante é que, no final, você tem uma leitura, né? Eletrônica te permite essa leitura. Eletrônica é bastante simples, te permite essa leitura. Variação de uma propriedade elétrica desse meu eletrodo, né? Que está aqui nesse eixo Y, em função da concentração nanomolar, por exemplo, do material genético. Vocês podem ver que, quando é para a Zika, tem uma resposta linear a essa curva azul. Porque o sensor foi desenhado com essa ponta de captura aqui para a Zika. Se eu coloco amostras que vêm da dengue, ele não enxerga nada. Fica constante aqui. Porque ele foi desenhado para a Zika e não para a dengue. Então, é bastante específico. Certo? Outro exemplo de biosensor do nosso grupo, recentemente publicado também em colaboração com o professor Joseph Wannes, em San Diego, são sensores totalmente à base de papel. Nesse caso, foram utilizados para detectar duas proteínas que a medicina considera que podem ser biomarcadores para o Alzheimer. Quando a pessoa começa a desenvolver o Alzheimer, estudos mostram que variações nos níveis de algumas proteínas, como nesse caso a closterina e a fetuína B, depois de alguns anos podem ter correlação com o aparecimento do mal de Alzheimer. Então, é importante a gente monitorar essas proteínas a longo prazo. A novidade desse trabalho não é novidade em si, mas a parte legal desse trabalho é que ele é todo feito em papel. Então, são essas tiras aqui de papéis na forma de estrela. Aqui está a arquitetura. Você coloca uma gotinha de sangue aqui no meio e esse sangue vai viajar por capilaridade por essas três hastes. Ao passar por algumas regiões, esse sangue vai entrar em contato com nanopartículas de ouro. É aí que está a importância da nanotecnologia. Essas nanopartículas de ouro estão ligadas a anticorpos. Anticorpos para se ligarem nessas proteínas. De maneira que o fluido passa, se liga e arrasta para uma ponta de teste. Nessa ponta de teste, então, se chegou mais na nanopartícula de ouro, ele está mais vermelho. E você, com o software aqui da câmera do celular, consegue estimar até a concentração. Tem uma curva de calibração aqui, certo? Então, você consegue fazer essas medidas. Esse sensor é para ser muito barato, é todo em papel e o nosso grupo tem produzido. Agora, vários sistemas também já estão ampliando isso para a Zika dentro e está muito em moda esse tipo de sensor chamado lateral flow. porque esses testes rápidos para o Covid-19 que a gente está importando, principalmente da China, eles, que são as tiras, que dá aquela, aparece aquela tirinha vermelha ali, muitos deles usam nanopartículas de ouro. Então, isso foi publicado também no ano passado, quem quiser, mais detalhes, podem estar lendo. Para terminar essa parte de nanomateriais para diagnóstico, eu vou falar de nanopartículas que são usadas para agentes de contraste em ressonância magnética. Então, ressonância magnética é uma das principais ferramentas, sem dúvida alguma, da medicina hoje em dia, medicina diagnóstica, mas em alguns casos, ainda, se o tumor é muito pequeno, dependendo do tecido, a imagem não é perfeita, não tem uma resolução muito grande. É aí que você precisa usar agentes de contraste. Os principais agentes de contraste hoje para a ressonância magnética são a base de gadolino, são quelatos de gadolino. O gadolino tem essas propriedades magnéticas importantes, tem sete elétrons, agora não vai ser sete, isso é nove, mas os químicos me corrigem aí depois. Desemparo de átomos, então você tem um sinal de ressonância magnética muito importante, que vem desse elemento do gadolino, e você, então, consegue uma boa resolução, principalmente na imagem, na parte branca da imagem, na parte clara. Bom, o que passa é que o gadolino é muito tóxico, e esses agentes de contraste são muito tóxicos. Então, o que você pretendeu aqui nesse trabalho, que foi feito uma aluna minha de doutorado, passou um ano em Rice, com a professora Ana Unmihala, o que você pretendeu aqui foi criar uma cápsula específica para deixar guardado lá dentro o gadolino, para ser usado como agente de contraste, mas sem tanto contato com o ambiente biológico. Mas o que está bonito, mais bonito para trás disso, é a arquitetura. Então, veja, a arquitetura que foi feita. E aqui a gente mostra a ideia, e aqui embaixo, o microscópio de transmissão, que a ideia deu certo. Você parte de uma nanopartícula de ouro, sobre essa nanopartícula de ouro, então, você deposita aqui uma camada de sílica, certo? e nessa sílica, então, você incorpora aqui o gadolino, então o gadolino fica disperso nessa sílica, está aqui para perceber, depois você semeia pequenas ilhas de ouro aqui em cima e faz a fusão dessas ilhas todas que estão fazendo essa camada, fecha totalmente aqui. Então, você fica com o que a gente chama de nanomatrioscas, uma coisa contra as bonequinhas, uma dentro da outra. O gadolino está armazenado lá dentro. Então, veja, essas partículas são usadas, a gente mostra toda a parte aqui de interação com as células, que ele está lá dentro do... Ele sofre o PT, que vai para dentro das células e tudo mais, e dependendo da concentração de gadolino, você tem um contraste mais branco. Então, isso é muito importante. Se você consegue localizar isso daqui no tumor, a resolução da imagem fica muito melhor. Isso também foi publicado há alguns anos. Muito bem. Agora, a gente vai para uma outra parte onde eu me referi a utilização de nanomateriais para terapia, principalmente. E a primeira parte que eu gostaria de falar com relação à terapia é, sem dúvida alguma, e não poderia deixar de ser, a parte de nanotecnologia ajudando a entrega de fármacos, ou seja, para drug delivery. Então, veja, duas curvas aqui idealizadas. Essa curva preta, que relaciona a concentração do fármaco no ambiente biológico em função do tempo, ela reflete o que a gente tem hoje. Quando a gente toma antibiótico, naquele momento a concentração vai lá em cima, depois passa um tempo, diminui a concentração, você toma, depois de 12 horas outro antibiótico, outro comprimido, vai assim por diante. Bom, funciona, tanto que a gente está vivo, está aqui até hoje, a gente mata as bactérias do nosso corpo, na maioria das vezes, graças a Deus. Mas, veja, seria mais legal, mais interessante se você tivesse um sistema que você fizesse uma aplicação, talvez, ou menos, e que ficasse liberando como essa curva vermelha aqui. Certo? E isso é possível. Então, é isso que a gente chama de liberação controlada, de fato. Isso é possível e tem se tornado possível com o advento da nanotecnologia. Certo? Então, veja, tem várias cápsulas ou partículas que servem para armazenar o fármaco lá dentro, ir para o sistema biológico e liberar controladamente com o tempo. E mais ainda, liberar em algumas regiões, mais do que em outras. Por exemplo, mais no tecido tumoral do que no tecido saudável. Isso a gente consegue. Então, veja, justiça seja feita. O pessoal de farmácia já trabalha com lipossomos há muito tempo, há décadas, certo? Antes de falar em nanotecnologia, por exemplo, tá? Mas, então, a gente tem os lipossomos, emulsões, partículas sólidas lipídicas e assim por diante, tá? Então, são partículas baseadas em fosfolipídios ou lipídios. Nanopartículas poliméricas, você pode colocar os fármacos lá dentro ou na superfície, usar essas moléculas aqui, que são por si só nanopartículas como os dendrinhos e assim por diante, na forma micelar ou não. Nanopartículas inorgânicas, nanopartículas de ouro, você pode usar, você vai ligar os fármacos aqui todos na superfície. Sílica mesoporosa, tem sido muito utilizado, a gente tem trabalhado bastante no nosso grupo, nanopartículas magnéticas, nanopartículas à base de carbono e assim por diante. Você consegue, com essas nanopartículas, aumentar o tempo de acumulação, aumentar a acumulação dessas partículas em certas regiões, uma liberação controlada que muitas vezes pode ser estimulada por um estimulado, desculpem aqui o pleonasmo, estimulados por um estímulo externo, liberadas através de um estímulo externo, de maneira que você tenha menos efeitos desejados. Muito bem. Então, quando a gente fala dessa questão de drug delivery, de entrega controlada, a gente está falando de targeting e de seletividade. É isso que está por trás. Ou seja, o que é? A gente quer uma nanopartícula que tenha lá uma funcionalidade, um recobrimento ou não. O ideal é que a gente coloque isso no sistema biológico e essas nanopartículas de alguma maneira se localizem mais em regiões não saudáveis do que em regiões saudáveis. É isso que a gente quer. Se eu consigo fazer isso, se isso acontece, aí eu posso pensar em diagnóstico. Por exemplo, essas nanopartículas podem ser agentes de contraste. Por que não? Ou essas nanopartículas podem também fazer o delivery de alguma coisa ou se forem, dependendo da estrutura, através de um estímulo externo, aquecer e matar o tumor onde ela está. Esse estímulo externo, inclusive, pode ser uma oscilação de campo magnético ou oscilação, ou um porlufo. Mas ela tem que chegar lá. Se ela não chega no tecido alvo, boa parte dessas aplicações vão embora. A gente não consegue mais. Bom, esse é um desafio da área. E a área precisa de desafio, senão perde a casa. A boa notícia é que a gente consegue. a gente consegue não por efeitos, não somente por habilidade nossa, mas a gente consegue por dois principais efeitos. Um não tem nada a ver conosco. Isso já é uma mãozinha de Deus aqui ajudando. A natureza. É um efeito chamado EPR, ou seja, Hands to Perminability and Retention Effect. Então, veja, isso vale para tumores. Embora haja alguma controvérsia, mas é inegável esse efeito, muito bem comprovado, tá? Mas, para tumores, quando você tem nanopartículas circulando no sangue, naturalmente, depois de algum tempo, curto, minutos ou horas, você tem, horas, você tem mais acúmulo dessas nanopartículas no tecido tumoral do que no tecido saudável. Por quê? Porque no tecido saudável, que cresceu normalmente, que teve a sua angiogênese natural, bonitinha, com o tempo. Os vasos sanguíneos ali são todos perfeitos, bonitinhos. As paredes de vasos são bem homogêneas. Então, é difícil uma partícula permear para o tecido. Um tumor que tem que crescer muito rápido, a angiogênese é muito forte, muito rápida, é natural que os vasos cresçam e fiquem com heterogeneidades, imperfeições na parede do epitélio interior. Então, esses poros acabam permitindo que as partículas passem para o tecido mais rapidamente. Então, veja que coisa interessante. Além disso, um tecido saudável, o sistema linfático funciona muito bem para limpar aquilo que a célula não quer. Num tecido tumoral, o sistema linfático, e há vários registros disso, ele é prejudicado. Então, são duas coisas que se combinam. Você consegue jogar, acumular mais partículas no tecido tumoral e o corpo consegue eliminar menos partículas do tecido tumoral. Naturalmente, você tem esse acúmulo. Então, veja que coisa interessante. Mas, além disso, aí é que entra a nossa parte. A gente consegue também fazer uma acumulação ativa. ou seja, eu posso revestir uma nanopartícula com ligante, um anticorpo, uma proteína, um apitâmero, uma sequência de DNA, que eu sei que vai interagir de alguma maneira mais específica com alguma proteína na membrana, com alguma região da membrana da célula que eu quero localizar. Então, são duas formas de fazer esse acúmulo em regiões específicas. Bom, então, a gente pode usar isso para... Nosso grupo tem trabalhado com sistemas de droga livre, sem dúvida alguma, principalmente na área do agronegócio, mas também alguns trabalhos na parte de medicina, para a oncologia, principalmente. E agora, eu não vou falar especificamente de partículas para a droga livre, mas eu vou misturar as duas coisas aqui. Eu vou falar de hipertermia junto com a parte de delivery controlado. Como que a gente consegue aumentar a eficácia de localizar uma nanopartícula em uma determinada região, um tecido ali tumoral. Certo? Eu vou focalizar nisso porque é uma expertise que nós somos os pioneiros no Brasil, que é a manipulação de membranas celulares. Eu vou falar disso dentro desse conceito de hipertermia. Bom, então, vou fazer um parênteses aqui. Na verdade, não é um parênteses. Vamos fazer um stand-by na parte de delivery, mas a gente retoma daqui alguns slides. Vamos falar de hipertermia. Bom, hipertermia nada mais é do que você tratar alguma doença com aquecimento da temperatura. Então, isso já existe há centenas de anos. Você tem imagens aí da Idade Média de pessoas sendo tratadas ali com a perna em cima de uma fogueira e tudo mais. O que acontece é que a hipertermia ganhou um aliado muito grande nos últimos anos ou nas últimas décadas, que são as nanopartículas. Certo? Então, quando você aquece a região que você quer tratar, funciona também para câncer, para tumor, entre 41, são números mágicos aqui, 41 a 48 graus Celsius, é uma região que você não necessariamente danifica as células saudáveis, mas você pode induzir hipoptose em células doentes, que são mais suscetíveis à variação da temperatura. Isso é um conceito que a gente chama de hipertermia. E por que a nanotecnologia ajudou tanto? Porque, veja, eu não preciso esquentar a perna toda do cidadão. Se eu consigo localizar nanopartículas ao redor de um tumor e depois, com algum estímulo externo, eu promovo o aquecimento dessas nanopartículas, ele só vai aquecer onde tem nanopartículas. Certo? Então, é muito preciso. E se eu conseguir, antes, localizar essas nanopartículas no tumor, praticamente, só aquela região. Os efeitos colaterais são muito diminuídos. Então, o nosso grupo tem trabalhado com alguns materiais para hipertermia, principalmente para foto-hipertermia, quer dizer, o aumento da temperatura a partir da incidência de luz. É muito mais confortável do que a outra estratégia que a gente tem, que a gente já trabalhou no passado também, que é aumentar a temperatura a partir de uma variação, um estímulo, nesse caso, seria a variação de um campo magnético, um campo magnético oscilante, por exemplo, se você aplica aí 400, 500 kHz, nesse campo magnético, ele vai excitar uma nanopartícula, só que aí tem que ser uma nanopartícula magnética, um óxido de ferro, por exemplo, que está lá dentro, e ele responde a essa variação de campo e aquece, gera aquecimento. Mas tem algumas limitações. A gente acha mais simples trabalhar com foto-hipertermia. Os principais materiais que a gente tem trabalhado são os nanorods, nanobastões de ouro, óxido de grafeno e essas nanofraudes. A gente vai falar desses dois principalmente, tá? Vamos lá. Primeiro são aplicações, então, de óxido de grafeno. Aqui são os flakes de grafeno, né? Uma imagem nitroscópica de força atômica. A gente consegue separar por tamanho. A gente produz esses óxidos de grafeno por esfoliação a partir do grafite. Nesse caso, a gente funcionaliza esses óxidos de grafeno aqui, então, você pode separar por tamanhos e tal, né? Então, veja que excitando com o laser aqui, em alguns minutos, você aquece a temperatura aqui, ó, mais de 20 graus Celsius, nem precisa tanto, né? Mas, dependendo da concentração, você pode atingir temperaturas muito altas, tá? Desligando o laser, então, você dissipa todo esse calor. Então, essa é a propriedade que a gente quer, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Um trabalho onde óxido de grafeno foi funcionar, na verdade, é óxido de grafeno reduzido, né? Funcionalizado com glutamina, foi usado para incubar células rila, células cancerosas, essas são concentrações de partida no grafeno na cultura de células, né? E, depois de lavada a cultura celular, ficou só o grafeno que foi internalizado nas células. Aí, foi irradiado com laser aqui, e você vê que, a partir das concentrações, você consegue diferentes aumentos da temperatura, né? E a gente mostra que esses aumentos de temperatura são responsáveis por causar mais morte celular do que se você só irradiasse com laser ou se você só usasse o grafeno, né? Então, isso mostra a viabilidade de usar esses materiais como agentes para hipertermia, certo? E vou para o outro exemplo agora que são os nanorods, né? Nanorods para hipertermia, para foto hipertermia, tá? Deixa eu ver como está o nosso tempo, está tranquilo, estamos dentro do, estamos tranquilos aqui com o tempo. Então, veja, antes de falar de nanorods, que são nanobastões, vamos falar de partículas esféricas. nanosferas, nanopartículas esféricas de ouro têm sido muito utilizadas, acho que é o nanomaterial mais utilizado no mundo, talvez, depois de nanopartículas de prato, mas em medicina com certeza é um dos mais utilizados, em eletrônica também, em ótica também, por causa das propriedades óticas. Bom, para a medicina em particular, essas nanopartículas esféricas de ouro são muito boas para fazer targeting, uptake, elas podem ir para dentro das células, elas podem entregar um fármaco que está funcionalizado aqui na superfície, certo? Elas podem servir para magneto-hipertermia, se ela tiver um núcleo magnético, como a gente produz algumas, ela possa excitá-la com variação de campo magnético, ela vai aquecer a temperatura, pode também. Por ter um núcleo magnético, também pode ser usada para fazer como a gente encontrasse em ressonância magnética, pode também, tá? Mas, se eu quiser fazer foto-hipertermia e é o que a gente quer no nosso grupo, ou seja, aumentar a temperatura dessa nanopartícula aplicando luz, não é a ideal. Por quê? Porque essas nanopartículas esféricas, elas absorvem luz no visível, né? A gente viu lá a dispersão com essas nanopartículas, também no vermelho, no azul, né? E a luz visível não passa pelos tecidos. Então, não tem como excitar com luz visível dentro do sistema biológico. Então, para fazer foto-hipertermia, ela não é boa. Quem trabalha com terapia fotodinâmica sabe, contudo, que existe uma região do espectro onde a luz passa bem pelos tecidos, porque ela não é absorvida nem pela água ali, menos absorvida pela água, nem pela hemoglobina e tudo mais, que é na região do infravermelho próximo, 700 a 900 nanométricos, tá? A luz do infravermelho passa um pouquinho, passa bem pelos tecidos, dependendo da situação, certo? Só que as nanopartículas esféricas não absorvem o infravermelho, elas absorvem no visível. Bom, e isso é um grande problema. Então se eu quero usar essa nanopartícula aqui para fazer foto-hipertermia, não funciona, não tem como excitá-la com a luz no visível, passar essa luz para dentro do corpo humano. Mas veja, se eu der uma esticadinha nessa nanopartícula agora aqui, de maneira que ela se torne um bastão, opa, agora vai aparecer um modo de vibração eletrônica, elétrons da superfície e pode vibrar aqui, oscilar, nessa direção longitudinal e vão absorver na região do infravermelho. Então ela continua com essa absorção no visível, porque ela ainda continua na forma de um cilindro, mas tem esse outro modo de oscilação eletrônica aqui, que é longitudinal, que faz com que ela absorva no infravermelho. Então os nanorodes, veja que no infravermelho ainda a intensidade da absorção é maior. Então esses nanorodes são ótimos para fazer foto-hipertermia. A gente tem trabalhado bastante, que são alguns materiais que a gente tem produzido e eu consigo, dependendo do que a gente chama de razão de aspecto, que é o comprimento do dedo pelo diâmetro, pela largura, variando essa razão de aspecto, eu consigo até fazer um tanning, um ajuste para que ele absorva em uma região ou na outra dentro do infravermelho, que é onde me interessa. Aqui são algumas dessas, essas três aqui, são três dispersões, aqui são as sementes, aqui são três dispersões de nanorodes, de ouro. Então a gente tem trabalhado com esses materiais, produzimos aqui vários nanorodes, a química é um pouco mais complicada, a síntese é um pouco mais complicada, mas a gente pode contar com uma química, uma pesquisadora fantástica em química, que era a Valéria, acho que o Luiz conheceu, a Valéria Marangoni, que começou com essa síntese de nanorodes no nosso grupo. Bom, a gente tinha então esses nanorodes que poderiam ser utilizados para fazer foto-hipertermia. Agora eu faço o link lá atrás, que eu deixei em aberto, com a nossa drug delivery. Como que eu entrego esses nanorodes no nosso tumor? Há várias maneiras, eu posso colocá-los dessa maneira mesmo, aplicá-los de maneira peritoneal, por exemplo, intravenosa, nos modelos animais, ou posso colocá-los dentro de uma cápsula polimérica. Há várias maneiras, a gente quis inovar e deu certo, uma coisa que poucos grupos ainda fazem no mundo e no Brasil acho que nós somos os pioneiros. Então a gente, pensando em como entregar de maneira eficiente esses nanorodes nos tumores, a gente começou uma área muito importante de manipulação de membrana celular para construção de nanomateriais. Então são nanomateriais, nanopartículas que não são fabricados de polígono, nem de metal, nem óxidos, nem de cerâmica. O material para produzir a cápsula é a membrana de uma célula tumoral, que vem das nossas culturas de célula, mas poderia, em princípio, vir de uma amostra de biópsis do paciente. Então está aqui, a gente faz cultura celular, extrai as membranas, células normais ou células cancerosas, extrai e processa essas membranas. Ou em duas dimensões para estudar toxicologia, se der tempo eu vou falar no final, mas principalmente para criar essas cápsulas, para entrega controlada. Então o que a gente vê em tela aqui é uma cápsula com mais ou menos 100 nanométros de diâmetro, com dois nanorodes lá dentro. Então veja, essa cápsula é feita com a membrana de uma célula cancerosa, A549, tumor de pulmão. Qual a vantagem de eu fazer uma cápsula com a membrana da célula daquele tecido que eu quero atingir, do tumor que eu quero atingir e não uma nanopartícula polimérica? Você se beneficia de um conceito que a medicina já conhece chamado de adesão homóloga. Certo? Essa adesão homóloga já é conhecida na literatura médica, que ela nos diz que células cancerosas possuem a habilidade de se reconhecerem e interagirem para fazer o tumor crescer mais rapidamente. Por exemplo, uma metástase. Quando você tem células ali circulando, uma célula adere e aí vem outra e pode ter esse reconhecimento rápido com essa célula. Esse reconhecimento é feito por algumas proteínas de membrana, principalmente. Algumas galactinas, por exemplo. Então, quando eu crio uma cápsula que é feita com a membrana da própria célula do tumor, corporal, eu ganho nessa interação. Essa nanocápsula, quando chega no tumor, por ser o mesmo material que você tem adesão homóloga, por ser a mesma adesão superfície, e é mais fácil para essa célula incorporar, essa membrana, essa cápsula incorporada na membrana, liberar o meu payload, que são, ou fármacos, nesse caso, os nanorodes dentro da célula. Então, a gente fez aqui os dois, os dois daqui para ver a habilidade disso, em culturas celulares, as células A549, mas então veja, aqui tem duas coisas, eu consigo aumentar o uptake, porque eu estou usando uma membrana que reconhece a célula do tumor, e eu vou usar também uma outra frente aqui, que é a hipertermia, eu vou irradiar essas nanorodes lá dentro das células, aqui tem toda a parte de estometria de fluxo, mostrando que você está realmente induzindo a poptória celular, e a gente mostra aqui que você tem uma maior eficiência quando você tem esse sistema, comparado com nanorodes puros. Bom, essa foi a primeira geração de cápsulas à base de membrana que a gente fez no grupo, aí a gente avançou um pouquinho, esse trabalho também da Valé, muito bonito. Então veja, aqui a gente atacou um tumor por mais de uma frente, a gente criou as cápsulas primeiro, então a gente extraiu a membrana, essas membranas foram usadas para construir cápsulas para incorporar nanorodes, agora muito mais nanorodes lá dentro, então é um ataque físico porque a gente vai aquecer esses nanorodes por hipertermia, mas é também um ataque químico dessa vez, porque na membrana a gente incorporou um quimioterápico, que é o beta-lapachona. O beta-lapachona é um quimioterápico muito importante porque ele só é ativado, ele só fica tóxico dentro da célula cancerosa e não da célula normal, isso é muito bom. O problema do beta-lapachona é que ela é insolúvel, é muito difícil fazer a formulação. Então esse problema foi em parte resolvido, porque ele aqui está incorporado na membrana, região hidrofóbica. Então a gente extrai as membranas celulares das células, do tecido-alvo, incorpora a beta-lapachona, depois vem aqui numa rota de coextrusão com os nanorodes e aí a gente obtém cápsulas como essa. Aqui não dá para ver a cápsula, mas dá para ver a quantidade de nanorodes que dá lá dentro, não dá para ver a superfície, mas olha a quantidade de nanorodes que a gente consegue. Então isso foi usado em vitro e em vivo. Então primeiro a gente mostra que isso foi demonstrado ou incorporado nas células, isso vai para dentro das células, vai para o núcleo celular. Aqui um ciclo de aquecimento, em 20 minutos você aquece mais de 30 graus Celsius, é mais do que o suficiente para produzir protótipo. Então veja aqui, as cápsulas estão aqui, sem radiação, 10 minutos depois de radiação começam a liberar os nanorodes, 20 minutos já liberou todos os nanorodes. O que está acontecendo aqui? Você está irradiando, gera o aquecimento, esse aquecimento serve para desestruturar a membrana, então ele rompe a membrana, rompe a cápsula, libera a beta-lapachona e libera os nanorodes também. Então você consegue promover esse aquecimento. Então foi feito um estudo em vidro em parceria com o professor Wagner Favro da Unicamp, também um grande colaborador, um grande amigo, em modelos animais. Então aqui foi aplicado uma vez esses nanorodes nos modelos animais que estavam com tumores, uma radiação de 5 minutos. Então isso serviu para impedir o crescimento dos tumores e em muitos casos também regredir totalmente o tumor. Isso foi publicado também no ano passado, quem quiser os detalhes estão aqui. E agora eu só queria falar de uma terceira geração dessas nanocápsulas, a base de membrana. Aqui a gente combina agora a quimioterapia com a imunoterapia. Imunoterapia, como vocês sabem, o conceito de imunoterapia é mostrar para o corpo, para o sistema imunológico, que você tem ali um tumor para que ele cuide de desativar esse tumor, de atacar esse tumor. Isso é imunoterapia. Então o que a gente fez foi produzir nanocápsulas a partir de células da membrana da célula PANC1, célula cancelosa, tumor de pâncreas. A gente, então, na cápsula incorporou dois quimioterápicos de primeira geração, gencitabina e patinitaxel. Isso foi para dentro das células. Aqui tem algumas imagens dessas nanocápsulas por AFM, por microscopia de varredura, por microscopia de transmissão e por criotransmissão também. A gente vê que nesses casos elas se formam mais ou menos como vesículas. Nesse caso aqui, uma vesícula dentro da outra. Então aqui tem a membrana da célula e a ideia é que a membrana da célula ative o sistema imunológico, mas também entregue os quimioterápicos. Então aqui estão os perfis de liberação do quimioterápico, para diferentes pHs. Todo perfil celular por citometria de fluxo, mostrando que você consegue internalizar essas cápsulas lá dentro e tal, e que você está realmente induzindo a apoptose. E aqui você mostra que as células que foram incubadas com essas cápsulas apresentaram mais morte celular do que as que não foram dependendo da concentração. Quanto maior a concentração, mais morte celular para as células cancerosas. Para as células saudáveis, olha que interessante, não teve um efeito tão grande, então isso é muito bom. Então mostra aqui o ataque químico. E mostra também nessas gráficos aqui, a produção de moléculas, esse foi um estudo feito em células dendríticas incubadas com essas nanocachas, mostra que essas células então começam a expressar mais moléculas com estimuladoras do sistema imunológico, por exemplo, CD80, CD83, CD86, que mostra que você tem aqui um efeito imunológico muito importante de imunoterapia. Então a gente consegue essas duas coisas. Esse artigo também acabou de ser publicado em uma revista que esse ano é uma revista de acesso aberto, quem tiver interesse pode olhar. E termino falando um pouco de nanotoxicologia. Muito bem, então nós temos hoje mais de 3 mil produtos já sendo utilizados à base de nanomateriais. Então tem gente produzindo, gente utilizando, manipulando e gente descartando nanomateriais e nanopartículas. Certo? Então tem pessoas em contato e quando descartam em algum momento esses materiais vão para o meio ambiente, sem dúvida alguma. Para o solo, para as águas e assim por diante. Eu por muito tempo coordenei uma das redes, o CNPq lançou quatro redes de nanotoxicologia há alguns anos e eu coordenei uma delas com pesquisadores aí do Brasil e todo, do mundo, com outros países também, e lá a gente dividia as nanopartículas por classes, carbono, a base de carbono, metálicas, poliméricas ou dióxidos e a gente concentrou principalmente estudos de toxicologia com potencial de regulação. Publicamos muitos artigos também, mas o interesse maior é produzir protocolos para testes de eficácia e de segurança. Então são exemplos aqui, são resultados típicos de estudos de nanotoxicologia, a gente faz toda a parte de nanotoxicologia in vitro para células de mamíferos, para células de mamíferos, e a gente mostra então que células saudáveis do sangue podem sofrer podem sofrer morte celular devido à presença de nanopartículas de ouro. A gente também estuda efeitos de ensaios que a gente chama aqui os efeitos dos efeitos da nanopartícula no DNA, no material genético das células, então esses são ensaios de cometa, e a gente tem publicado vários estudos aqui. Vou passar um pouco mais rápido aqui de alguns exemplos, já peço desculpa por isso, mas vou para a parte regulatória. Então, veja, nós temos no mundo todo agências como a gente tem a Anvisa no Brasil ou o FD nos Estados Unidos, várias agências regulatórias, e na maioria delas, são poucas as que tem, não existe uma política ainda para a regulação, para o registro de produtos à base de nanotecnologia. A gente tem os produtos porque geralmente são analisados em função do princípio ativo, não na forma como eles estão estruturados, que é o que a Anvisa faz, não só a Anvisa, mas várias outras agências. Bom, há uma preocupação muito grande de ter essas políticas já bem colocadas. Então, a comunidade europeia lançou há alguns anos uma plataforma chamada NanoReg, que congregou 16 países europeus, depois entrou o Brasil e o Coreia do Sul, mais de 60 grupos de trabalho, e nós, no Brasil, o MCTI convidou oito grupos de pesquisa, nosso grupo foi um dos convidados, quem coordenou foi o grupo do Inmetro, o professor José Grangeiro, para fazer parte desse consórcio, dessa plataforma de grupos, para estudar toxicologia de nanopartículas. Então, as partículas eram fabricadas todas em um lugar na Itália, para não ter variações, distribuídas para todos os grupos, as principais partículas, prata, TO2, e assim por diante, e eram feitos todos os tipos de testes, em vitro, em vivo, e assim por diante, para se criar protocolos. Então, nosso grupo foi responsável por testes de toxicidade de nanopartículas de óxido, em peixes, certo? Então, a gente foi responsável por desenvolver o protocolo, ou seja, recebeu as nanopartículas, tenta dispersá-las por ultrassom, se não dispersa, use tal potência do ultrassom de tal marca, se não dispersar, adicione tanto de matéria orgânica, e assim por diante, todos os passos, separe tanto os animais para os peixes, deixe incubado por tanto tempo, todo o protocolo direitinho. Isso foi devolvido para o nanoreg, que a princípio deve ir para as agências reguladoras. Quando chega um material para ser regulado, a agência reguladora deve pedir que se faça, de acordo com esses protocolos, esses testes de eficácia e de segurança. Então, uma área importante, não adianta a gente desenvolver nanotecnologia, se não tiver regulação. Então, é muito difícil para as indústrias venderem, comercializarem. E se não tiver isso, a gente não adianta fazer pesquisa. Então, essa parte é muito importante. Então, com isso, a gente estabeleceu expertise muito importantes do nosso grupo para estudar ecotoxicologia de nanopartículas. A gente investiga a toxicidade de nanopartículas em três níveis tróficos. Algas, microalgas, cladossos, que são as dáfnias, e peixes. Aqui são alguns exemplos. típicos dessa interação desses micro-organismos com as nanopartículas. Aqui a gente vê uma célula de alga verde, peixe do capitata, que está com uma crosta de grafeno aqui na superfície. Aqui gráficos de EC50, para a gente estimar quantidades que são tóxicas. E aqui, histologia de peixes. Aqui é um tecido de uma guelra saudável, e aqui, saudável, as duas são antes de interação, sem interação com nanopartículas, e depois de interação com nanopartículas, você vê modificações. Então, isso daqui não é para criar nenhum constrangimento no desenvolvimento da nanotecnologia. Muito pelo contrário. É para a gente avançar para o desenvolvimento da nanotecnologia com responsabilidade. É isso que a gente precisa. Certo? Muito bem. Aqui são exemplos, só finalizando, de algumas outras estruturas que a gente está desenvolvendo no nosso grupo, nanopartículas de óxido de zinco, funcionalizadas com terras raras para hipertermia também, nanopartículas para impedir a agregação da beta-milóide para formar as placas de Alzheimer, que podem causar Alzheimer, o mal de Alzheimer. Sem as nanopartículas aqui, você tem a formação das placas e com as nanopartículas você diminui muito a formação das placas de beta-milóide. Bom, termino, então, fazendo propaganda e um convite. Há alguns anos que eu sou o editor dessa série de livros, da Springer Nature, da Nanometrics, da Nanotoxicola, já produzimos vários livros, é uma série de livros. publica livros. Então, já produzimos vários livros aqui, inclusive de brasileiros, tem agora três livros já de autores brasileiros. Então, qualquer autor que queira ou escrever seu próprio livro com alguns outros colaboradores, ou editar o livro, convidar vários autores, cada um escreve um capítulo, pode se beneficiar dessa nossa série, desde que seja qualquer tema relacionado a essa tecnologia, qualquer tópico dentro dessa temática. A Springer Nature te dá uma ótima visibilidade, não cobra para publicar seu livro e ainda te paga os royalties. Então, quem tiver interesse, pense nisso, é um convite, pode entrar em contato comigo ou diretamente com a Springer. Esse é o nosso curso de escrita científica, a plataforma nova azucaescrita.com, para quem quer aprender a escrever típicos científicos, é uma editora que colocou no ar, um curso totalmente novo, tem as apostilhas divididas por grandes áreas, então você encontra exemplos mais próximos da sua área, certo? Acessem, é um curso com videoaulas, com perguntas e respostas, com perguntas, e com certificado. Agradeço se vocês ajudarem a divulgar essa página onde está o nosso curso, azucaescrita.com, e também o Facebook associado com o azucaescrita, tem também o Instagram. Agradeço se puderem divulgar. Esse é o nosso grupo de pesquisa, então são uma foto um pouco mais antiga, mas não tão antiga enquanto o professor Luiz estava lá, que ainda não tínhamos o nosso grupo. É uma foto um pouco mais recente, mas também nem tanto, precisa ser atualizada. E aqui algumas pessoas, esses são os nossos alunos de Iniciação Científica POTOC, nossos secretários, até eles que carregam o piano, então o meu enorme agradecimento a todos os integrantes do nosso grupo. E só para ilustrar que é um grupo bastante multidisciplinar, nós temos físicos, químicos, engenheiros de materiais, nós temos pessoal de biotec, nós temos o pessoal de biologia, biólogos, ciências farmacêuticas, física médica, física biológica, então é um grupo bastante multidisciplinar. Externo o convite, assim que possível, quem quiser nos visitar, tomar um café, conhecer nosso grupo de pesquisa, vai ser um prazer. quem quiser também, tiver interesse em fazer pós-graduação conosco, pós-doc, vai ser um prazer receber-nos. Muitíssimo obrigado novamente à comissão organizadora, ao professor Luiz Salé, pelo primeiro contato, e muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Não vou parar a minha apresentação, tá, professor? Ok. Professor, Walter, obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Luiz Carlos Salé, para as primeiras considerações, e se tiverem perguntas também, a gente já vai fazer, estender o convite. Muito obrigado. Eu só peço desculpas, eu tinha programado aqui para 50 minutos, eu passei 10 minutos do meu tempo. Então, me desculpem por isso. Sem problema. Não. Foi muito rápido. Sem problema nenhum. Do Coloto, obrigado, excelente palestra, muito ilustrativo, muito, mostramos a amplitude da sua linha de pesquisa, né? E eu acho que agora a gente pode abrir a pergunta das pessoas que estão assistindo, né? Claro. Antes de mais nada, havia um aluno que colocou uma pergunta aqui, o professor, o Jorge Aloff, e quando eu coloquei sim, eu quis me lembrar da Valéria Barangoni, né? Não foi uma resposta à pergunta dele, então, já foi a primeira pergunta feita, então, que ele passe para você, aqui, acho que ele falou aqui para você, precisa de saber se é uma opção viável incorporar o gado lindo em MCM41 ou SBA15 ao invés de sílica usual para a síntese de nanomarcadores. Eu acho que sim. A primeira pergunta que surgiu aqui. Eu acho que sim. Eu não sei qual que a gente usou, na verdade, aqui, mas a gente é partida de uma rota diferente com TOS, mas com certeza, por que não? Desde que você consiga isolar o gadolino lá dentro, eu acho que poderia ser viável testar outras formulações de sílica na esoporola, com certeza, não há problema, com certeza, tá? Sua criatividade aí é queimando. Eu sei que em SBA15 eles estão usando SBA15, tubistênio, um grupo que a gente tem aqui de pesquisa de catalisadores, incorporando outros elementos químicos ao SBA15, então, essa mesma liga-seocínio é possível, como você falou, o gadolino. Não, a princípio sim, não vejo por que não, mas tem que ver caso a caso. E acho que tem mais perguntas aí, o pessoal pode ir fazendo até se manifestar via, oralmente, via microfone, né? A Bethânia tinha feito uma pergunta, a Bethânia faz uma pergunta, se as nanopartículas de rutênio, ela tem uma eficiência de levar aos fármacos, aos fármacos, com ouro ou prata? Olha, Bethânia, as nanopartículas de rutênio são tão eficientes no sistema de entrega quanto o ouro e a prata. Olha, aqui, a princípio, Bethânia, você, a princípio, já está estabelecendo um ranking, uma prioridade de partículas que são melhores para entrega do que outras. esse ranking tem que ser visto com muito cuidado, porque depende de cada caso, tem que ser visto caso a caso, qual é a partícula, qual é o tecido álbum, qual é o fármaco, principalmente. Tem fármacos que são mais, são melhores de ser entregues no sistema polimérico do que em outro, por exemplo, então não é que a nanopartícula de ouro ou para... Aliás, prata, prata tem aplicações muito específicas, e a gente tem que ter muito cuidado para usar. Prata para delivery é uma coisa muito específica dentro do corpo humano. Você pode entregar para... Você usa atividade bactericida da prata, sanitizante da prata, mas tem que ter muito cuidado, exatamente por isso que pode ser tóxico para células saudáveis também. Mas a minha resposta, Bethânia, é que os complexos de rutênio têm sido utilizados, em alguns casos, se eu não estou enganado, para delivery, e têm sido utilizados também para terapia fotodinâmica, se não me engano, alguns complexos de rutênio e tudo mais. Mas, eu não sei compará-los com outros sistemas. Eu não sei se os rutênios, eu não sei de qual tipo de complexo de rutênio você está se referindo. eu não sei se formam nanopartículas ou nanocápsulas estáveis que conseguem levar ou na superfície ou dentro, né, alguns fármacos. Então, tem que ver caso a caso. A gente tinha que ver quais tipos de... quais complexos de rutênio ou quais nanopartículas você se refere, tá? Ou se é uma partícula inteira de rutênio que eu não conheço, né? Não sei. Se você puder ser mais específico, a gente volta na sua pergunta daqui a pouco. mas o importante é que não dá pra fazer ranking. Cada sistema vai ser mais apropriado pra um fármaco, pra um... pra um tecido alvo ou vai ser mais apropriado pra uma via de administração se é nasal, se é intravenosa e assim por diante. Tudo isso são parâmetros que a gente tem que considerar. A princípio, a priori, não dá pra rankear qual sistema é melhor do que o outro. tá, Dan? Mais perguntas, pessoal? O microfone tá desligado, professor Luiz. Ah, desculpa. Raiza Fritas tem uma pergunta, mas não falo qual é a pergunta ainda, se ela quisesse manifestar aí. Não sei se ela tá online ainda. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Raiza? Boa noite. Primeiramente, parabéns, professor, pela excelente palestra. O senhor falou aí sobre o uso do óxido de grafeno, né? E aí a minha curiosidade é sobre o uso desses materiais carbonosos em biosensores e entrega de fármacos também, porque na verdade, assim, o óxido de grafeno ele é um material muito duro, né? E aí eu fico imaginando como que é essa interação, como seria essa interação do óxido de grafeno com as nossas células. E aí eu gostaria de saber se já existem mesmo esses biosensores ou entrega de fármacos à base desses materiais e se isso é possível mesmo, né? Se é possível utilizar eles no corpo humano. Ótima pergunta. Então vamos lá, separado por partes, né? Parte de biosensores que você vai usar principalmente ex-vivo. Você não vai utilizar dentro do corpo humano, certo? Então, com certeza, a gente não tem ainda que eu saiba um biosensor comercializado à base de grafeno, mas também tem muitos poucos biosensores que são comercializados. Você não tem nem cinco sendo comercializados, cinco tipos diferentes. Você tem a de glicose, de gravidez, você tem agora os de covid, mas os de covid também só apareceram nesse boom por causa da pandemia. até o ano passado, a gente não tinha mais biosensores sendo comercializados. Um ou outro ali mais específico, tá? Então, no nível acadêmico, já com eficiência comprovada e patenteados também, com certeza, para biosensores, grafeno é um dos materiais mais utilizados hoje, né? Principalmente para os sensores eletroquímicos, porque ele atua ali como uma plataforma de transferência eletrônica muito importante. Ele é uma plataforma que ajuda a ancorar várias biomoléculas ali junto com ele. Então, muito utilizado, academicamente e também há muitas patentes sobre isso. Uma busca pode te mostrar. Agora, o outro ponto é muito interessante, muito precipitado a sua pergunta. A gente estuda grafeno para drug delivery porque no laboratório a gente não está usando ensaios clínicos. A gente está propondo um teste de uma hipótese in vitro e funciona em muitos casos. Agora, se eu tivesse que apostar num sistema base de grafeno para ir para todas as etapas patentear, tentar produzir, comercializar o sistema de entrega para ser usado na clínica em seres humanos a base de grafeno, eu não apostaria. porque é muito difícil com o FDA ou vai demorar muito tempo que a gente aprova o uso desses compostos à base de carbono para aplicações em vivo, certo? Dentro do corpo humano. Então, a gente faz isso e tem muitos grupos no Brasil, no mundo, na área de nanomedicina trabalhando com sistemas de grafeno para delivery, mas para resolver, para mostrar provas de conceito, para mostrar que funciona ou para mostrar que ex vivo pode funcionar muito bem, por exemplo, certo? ou talvez até alguma coisa superficial na pele, quem sabe? Pode ser diferente, mas é claro que a gente sabe que a exemplo dos nanotubos de carbono pode ser que demore muito tempo se é que a gente tem uma aprovação das agências regulatórias para esses compostos à base de carbono. A gente tem um monte de alternativas muito mais seguras, não há ainda nada que justifique que a gente tem que usar o grafeno para levar um fármaco dentro do tumor do que uma partícula polimérica, por exemplo, mesmo que você perca em alguma coisa, mas não há essa justificativa. Então, essa sua pergunta é muito boa, viu, Raíl? mais perguntas, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu gostei, eu fiquei interessado pelo gráfico que você colocou logo no início em relação à curva vermelha constante. Ela crescendo e vai liberando o fármaco constantemente, não é isso? Minha dúvida é, o mundo está nessa corrida em relação à vacuna. que a vacina tem vários tipos de doses, quantidade de doses e várias. Eu queria saber se é viável a gente produzir encapsulamento do vírus para ele, em vez de tomar várias doses da vacina, ela sair constante, como se fosse aquela curva, em vez de ter doses separadas. Será que isso é possível? Olha, a princípio, sim, Javan, com certeza. Lembrando que, primeiro, aquela curva que você viu é uma curva desenhada, típica, uma curva didática, só para ilustrar o que acontece. Quando você tem uma administração convencional de um fármaco ou quando você tem alguma coisa com nanotecnologia, com nanopartículas, um delivery controlado. Aqueles seriam situações ideais, certo? Mas é muito próximo daquilo. A gente viu, mostrei aqui a liberação de antitumorais, naquela última exemplo de nanocápsulas para imunoterapia também, você tem um perfil de liberação parecido com aquele mesmo. E, com certeza, pode, já tem, eu agora não vou saber os detalhes, mas existe muito de nanotecnologia sendo utilizado para a área de vacina, nanocápsulas que vão estimular o sistema imunológico e assim por diante. E, inclusive, para a COVID. Não sei, bom, não tenho certeza se para a COVID que ainda é muito recente, mas para vacinas tem muitos, muitos trabalhos usando nanopartículas para estimular. e, com certeza, uma das ideias por trás dessas nanopartículas é que ela pode ficar ali por um tempo prolongado e que talvez possa até diminuir o número de doses. Mas isso é incerto ainda, a gente precisa de vários estudos, não é para a COVID que vai vir essa vacina com nanotecnologia, não é para agora. Veja, a gente já está há seis, sete meses nisso e nós não temos ainda nem as vacinas convencionais, as suas maneiras convencionais serem produzidas, porque leva muito tempo para o desenvolvimento de vacinas. Mas, com certeza, para o futuro, essas nanocápsulas podem ajudar muito no desenvolvimento de vacinas, inclusive por esse motivo que você comentou, de ele passar mais tempo ali estimulando o sistema. Tá bom, Javan? Tá bom, muito obrigado. Eu queria também fazer uma notícia, né? quem tiver interesse, a gente tem produzido alguns materiais sobre como a nanotecnologia tem ajudado no combate à COVID-19. Então, são algumas palestras, materiais, mas tem um artigo de revisão que a gente acabou de publicar numa revista de acesso aberto, né? A revista Frontiers in Nanotechnology. se você buscar pelo título que é o seguinte, Is Nanotechnology Helping Against COVID, Helping the Fight Against COVID-19? A nanotecnologia está ajudando no combate à COVID-19? Se você fizer uma busca por esse título, eu vou colocar aqui qual é o título, Você com certeza vai ser direcionado para esse site da revista e acesso aberto você pode baixar. Lá a gente faz um review muito completo de como nanomateriais estão ajudando no diagnóstico, biosensores principalmente para a COVID-19, esses aparelhos nanopartíquicos de ouro, são esses kits rápidos, mas vários outros exemplos, diagnóstico, na terapia também, ensaios de laboratório, dentro do laboratório por enquanto, certo? Você pode ter nanocápsulas, por exemplo, simulando ali células onde o vírus pode se agregar, o vírus se liga ali pela região das células ali, a CE2, a enzima conversora de geostensina, então você tem células que simulam nanopartíquicos que simulam essa região e o vírus se liga nela e não na célula do pulmão. E para a prevenção, na produção de materiais para máscara, sanitizando, antes, então deem uma olhada que é um artigo muito completo, tá? Island Technology Help Indified COVID-19 Tem um ponto de... Professor, eu colei aqui no chat, vê se é esse. Ah, você já achou? Você foi mais rápido para achar do que eu para digitar o título. Parabéns. Fantástico. Vamos ver. É esse aqui mesmo. Esse aqui, ó. Vocês não estão vendo minha tela, mas é assim. Nessa página, você desce lá embaixo, tem lá os Recent Articles, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Está em letras maiúsculas ali, da Valéria Cardoso, o primeiro autor. É só baixar. Obrigado, viu? Obrigado, William. Pessoal, mais perguntas? Andres, tem uma pergunta. Boa noite, professor. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, muito interessante. É muito didático você na explicação também. Eu quero, primeiramente, duas perguntas bem breve, são conceituais. Eu queria saber se podemos considerar que os filmes finos são nanomateriais. E tem outra pergunta ou não? É, a outra pergunta é conceitual. Eu vou fazer uma afirmação, você me corrige se é certo ou não. Pontos quânticos são nanopartículas. Isso é certo ou errado para isso? Ótimas perguntas, viu? E são bem conceituais mesmo, Andres. É o seguinte, então, filmes finos. Há uma classificação de nanomateriais pela forma, então, zero dimensão, que são as partículas, nanomateriais zero dimensão, uma dimensão, que são os nanofios, nanotubos e nanofibras, e nanomateriais em duas dimensões, que são os filmes. Duas dimensões estão na micro escala ou até maior, né? Mas uma dimensão que é espessura está na nanoscala. Então, eu considero filmes ultrafinos como nanomateriais, sim. você pode até chamá-los ali carinhosamente de nanofilmes, digamos, só para mostrar que é diferente de uma nanopartícula ou diferente. Geralmente, esses filmes estão imobilizados, você não tem a manipulação que você tem de uma nanopartícula de um nanofil, nanotubo, né? Você os produz em loco, né? Para ter aplicação, onde você quer, por exemplo, na célula, se esse meu óculos aqui tivesse um nanofilme aqui de óculos de tungstênio, vocês não estariam vendo esse reflexo, por exemplo, então você pode ter um nanomaterial, sim, e eu considero um nanofilme, tá? E eu não tenho muita certeza, preciso até dar uma checada, mas para regulação a gente considera também esses nanofilmes, tá? Mas aí eu já não tenho tanta certeza. A segunda coisa é a questão dos pontos quânticos. Esses quantondotes aos quais eu me referi, quantondotes semicondutores, são nanopartículas, sem dúvida alguma, certo? E excelentes exemplares, inclusive. Agora, existe em física, em física do estado sólido, um pessoal que tem ali, chama de pontos quânticos também, ou poços quânticos, uma imperfeição na rede cristalina, ali de uma bolacha de silício, por exemplo. Ali, eles chamam de poços quânticos ou pontos quânticos. É um conceito diferente desses pontos quânticos que eu estou falando aqui. Então, são duas coisas distintas. Não sei se era isso a que você se referia, mas esses quantondotes, lá é diferente, lá não tem nada a ver com partícula, é uma região específica ali, um defeito na rede ali, que tem efeitos quânticos importantes. Mas, esses que a gente mostrou, na área de nanotecnologia, quantos dotes são esses materiais? tem os carbondotes também, que são esses quantondotes à base de carbono, se bem que quantondote é uma terminologia mais antiga. Eu diria, a gente pode até ter terminações mais novas para esses semicondutores nanocris... semicondutores cristalinos na nanoscala. mas ótimas perguntas, viu, Andrés? Uma última coisa, você poderia me falar um pouco como é a questão do comitê de ética, quando vocês vão fazer o experimento, você mencionou que fazem ex-vitro, né? em algum momento. Mas mesmo em vitro, a gente tem que ter cobertura para o comitê de ética, nesse caso da imunoterapia, a gente usava células de macrófagos humanos, por exemplo, os monócitos também, então, era coletado sangue humano do nosso grupo mesmo, os alunos iam ali no postinho da USP e tiravam sangue. Então, nesses casos, precisa de parecer positivo do comitê de ética. Não é, nunca vi nenhum problema com relação ao objeto de estudo ser nanopartículas ou nanomateriais. O comitê de ética acho que não tem, não vai, não se preocupa com esses aspectos. Ele vai cuidar daqueles aspectos, né? Que fazem parte das suas prerrogativas de ética, segurança e tudo mais, tá? Mas pelo fato de ser nanomateriais não tem nenhum problema. Ótimo. Muito obrigado. De nada. Faz alguma pergunta, pessoal? Se não, eu vou fazer uma pergunta, então. Tô curioso. Professor, achei muito interessante que vocês também fazem a síntese, né, desses nanomateriais, inclusive essa sacada de fazer na forma de nanorodes para absorção do infravermelho, aí foi sensacional, né, em vez das nanopartículas mais próximas da esferencidade, né? Eu queria pedir fazer uma pergunta mais abrangente para você sobre a consolidação de nanomateriais na medicina, se existem já abordagens já em vivo, né, na prática com nanomateriais. Vocês têm um material inovador, né, que já estão estabelecendo um procedimento, né, para aplicação no futuro, e eu queria saber sobre a sua percepção sobre o uso desses nanomateriais se em um ou outro vai ser comum esse tipo de procedimento aí para tratamento de células cancerígenas entre outras doenças? Ótima pergunta, professor Marcelo. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão dos nanorodes é muito interessante mesmo, mas não é mérito nosso. Já vi outros grupos no mundo produzindo nanorodes antes da gente, então, não é mérito nosso os nanorodes, né, isso é mérito de outros pesquisadores pioneiros aí para a área de nanorodes de ouro, esses nanorodes que a gente se referiu aqui, tá? Então, a gente só teve a sorte de contar com bons químicos no grupo que produziram, e tem produzido até hoje esses nanorodes, né, materiais importantíssimos em nanomedicina. A segunda, que no Brasil eu não tenho notícias, mas, principalmente nos Estados Unidos, sim, já há alguns anos a gente vê relatos de estudos em fatos clínicos um, dois, três, seres humanos sendo tratados aí em tumores, né, com nanocápsulas, né, que já foram patenteadas, já estão comercializadas, e já estão sendo utilizados para tratamento de alguns tumores, com certeza, né, então você tem gente que por muito tempo, ou até hoje, eu não sei, porque a gente não acompanha, mas estão vivas por causa da eficiência desses sistemas, sim, com certeza, e para o futuro, as perspectivas são as melhores possíveis, eu tenho certeza que a necessidade da medicina 4P, que se chama, né, personalizada, de precisão, personalizada, precisão, eu vou esquecer os outros 2P, daqui a pouco eu lembro, precisa, personalizada, eu vou tentar lembrar em inglês aqui, são conceitos importantes, né, participativa, e precision, bom, vou lembrar, nesse conceito dessas medidas, da medicina para o futuro, com certeza, as nanopartícias, não há nada mais personalizado do que você criar uma cápsula à base das células do tumor daquele paciente, né, e devolve aquilo, outra coisa que eu esqueci de falar, a vantagem dessas células também, essas cápsulas à base de membrana, é que não só aquele efeito de adesão homóloga, mas, você quando cria uma cápsula com a própria célula tumoral do paciente, da membrana, essa cápsula foge do sistema imunológico, porque as células de câncer são desenhadas para fugir do sistema imunológico, então você aumenta muito o tempo de retenção ali no corpo, né, ela foge dos macrófagos, ela tem os mecanismos próprios de defesa contra os macrófagos, fugir, essa habilidade stealth, né, de se esconder do sistema imunológico, então, nada mais personalizado do que isso, certo? Então, com certeza, tanto para diagnóstico quanto para terapia, a nanomedicina é uma sub-área que vai despontar, sem dúvida alguma, assim que a gente tiver as coisas bem estabelecidas, políticas regulatórias, a gente já tem vários, né, a gente já tem aqui alguns, dois antitumorais que são a base de nanopartículas, que é o Abraxane, que são nanocápsulas da hidalbumina, e o doxil, que é uma doxocobicina que vem em lipossomos, né, então você já tem isso na clínica, mas com certeza para o futuro os ganhos vão ser enormes, tá, sem dúvida alguma, eu aposto muito nisso, professor Marcelo. Ah, que bacana, isso é bem interessante, porque normalmente nós da pesquisa, né, estamos normalmente um pouco à frente, né, do que é colocado na prática, e é interessante saber que de fato isso já está na prática e vem só evoluindo, né. Ah, sem dúvida, com certeza, eu também acho, eu acho que isso é muito eficiente, né. Pessoal, mais dúvidas, perguntas? Professor, a aplicação desses nanomateriais é feita de que forma em vivo? E, a longo prazo, esses materiais são expelidos pelo corpo? Como funciona após o tratamento? Ah, essa é uma ótima pergunta? Deixa eu só ver, deixa eu só achar aqui um, uma informação. Deixa eu aproveitar, então, professor, para reforçar o convite aqui para o pessoal responder a lista de presença e também o nosso formulário aqui sobre o evento, para a gente coletar os dados aí e, claro, sempre tendendo a melhorar, né, e ter um feedback de vocês, tá? Se possível, respondo ali os formulários que estão no chat e desde já agradecemos. Tá, então, só para resgatar uma informação que eu dei pela metade, que realmente foge da minha cabeça. Quando a gente fala a medicina do futuro, né, esse conceito de medicina P4, né, que é preditiva, personalizada, preventiva e participativa, tá? Predictive, personalizada, preventiva e participativa. Então, isso é a medicina do futuro, isso é o pessoal da medicina que está falando, né? Então, veja, isso é uma, é um pano de fundo fantástico para a nanotecnologia, certo? Então, aproveito aqui, faço propaganda de um outro artigo, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque quem tem interesse em biosensores, e a gente já volta para a pergunta, professor, quem tem interesse em biosensores também, é um artigo que está disponível, é um artigo muito rápido, é um editorial, que está disponível gratuitamente também, né? Essa é uma revista no qual, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Essa é uma revista, Frontiers in Sensors, Biosensors. Frontiers in Sensors é uma revista nova, né? E tem seis especialidades, uma delas é Biosensors, do qual eu fui convidado para ser editor-chefe, né? E eu escrevi esse editorial aqui, quais são os principais desafios, os grandes desafios na área de biosensores. Então, quem tiver interesse também, lá no site, é só procurar, né? Special Grand Challenges em Biosensors, ou procurar aí, Frontiers in Sensors barra Biosensors. Aqui eu dou uma perspectiva de quão importantes os biosensores vão ser para o futuro da medicina. e passo também pela parte de nanomateriais, tá? Então, é só essa propaganda mais aí que eu gostaria de fazer, tá bom? Frontiers in Sensors e Biosensors. Bom, vamos à pergunta então, professor. Desculpa, agora se eu tenho que refazer a pergunta que eu não lembro mais. Ah, sim, como são feitos, como é feita, né, a aplicação de nanomateriais e se eles são absorvidos ou permanecem a longo prazo? Ótima pergunta. Então, veja, há várias maneiras de se fazer essa aplicação. A literatura traz vários tipos de administração intravenosa, intraperitonial, por gavagem, onde você coloca um tubo, vai direto para o estômago do modelo animal, por exemplo, né? Então, tem várias rotas, certo? Agora, no nosso grupo, a gente particular está trabalhando com algumas nanomateriais, começando os trabalhos com uma pós-doc, que é a Natália, com alguns sistemas para câncer, para tumores do cérebro, né? Para glioblastomas. Então, a gente está testando agora sistemas de administração nose to brain. Então, são sprays que você coloca pelo nariz. Isso tem algumas vantagens para ultrapassar a barreira hematoencefálica quando você faz essa rota nose to brain, né? Então, são várias. A questão do tempo de permanência, é ótima essa pergunta, porque é bom para esclarecer, ao contrário do que muita gente imagina, professor, é mais difícil você manter a partícula lá dentro o tempo que ela seja ativa do que o corpo consegue eliminar. O nosso sistema imunológico é muito eficiente para eliminar essas nanopartículas. O difícil é manter as partículas lá dentro. Então, quando você aplica nanopartículas, você pode ver, a grande maioria do pessoal que trabalha com delivery usa peglação, reveste a nanopartícula com PEG, polietileno glicol, justamente para fugir dos macrófagos, porque o PEG não deixa a carga, fica uma carga elétrica neutra, que ajuda nessa habilidade de se esconder dos macrófagos. Então, o nosso corpo é muito eficiente para eliminar, para fazer o clearance dessas partículas. Mesmo depois que ela é internalizada nas células, se for nanopartícula de ouro, por exemplo, vai ser degradada, vão sair os elementos, vão sair os íons. Na nanopartícula polimérica também vai ser degradada e vai sair pelas rotas normais de excreção e clearance das células. Então, o problema não é o acúmulo, a dificuldade maior é manter. Claro, em algumas situações, em alguns casos, sim, se o material da partícula é tóxico, isso tem que ser tudo caso a caso. As partículas de polímeras biodegradáveis ou de ouro, o problema não é o acúmulo, é mantê-las ali por um tempo hábil para que ela exerça a sua função. Certo? Entendi. Professor, eu tomei a liberdade de colocar o link do seu ResearchGate aqui no... Ah, fica à vontade, fica à vontade. O pessoal também pode lhe contactá-lo para pedir artigos e pesquisas, né, talvez seja um caminho também para facilitar a divulgação, né, científica. Não, com certeza, sem dúvida, fica à vontade. Mais dúvidas, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? De fato, o tempo passou bem rápido, né, uma palestra interessante e a gente não vê passar. De fato, um tema bastante abrangente, né, todos têm interesse nesse tipo de tema, tanto na tecnologia, principalmente voltado à medicina. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, faça agradecimento a todos, especialmente ao professor Valtencio Zuculotto, pela atenção dele, por estar se disponibilizando a fazer essa palestra para nós, pelo seu tempo. Também faço a palavra, então, também para as considerações finais da professora Tatiana Benvenuti, que abriu o áudio também aqui para fazer as considerações dela, e depois também ao professor Luiz Carlos Salai para fazer o fechamento. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Valtencio Zuculotto, a todos os participantes, tanto, né, da UESC, do Proxim, e de outras instituições, e da nossa equipe, né, de organização do evento, que, né, é o primeiro dia, a gente podia passar por vários imprevistos, e foi, e foi tudo resolvido, então, parabéns a todos. eu gostaria também de agradecer ao professor Zuculotto pelo aceite, do convite, a palestra foi excelente, realmente chamou a atenção de todo mundo, simulou as discussões, agradecer a presença de todos, a organização do Marcelo de Tatiana que está sendo excelente, realmente, esse evento, promete ser realmente muito bom a partir de agora, foi um ótimo começo para todo mundo, e realmente para todos vocês, e acho que isso vai estimular cada vez mais interações entre alunos, entre professores, entre universidades, realmente, é um evento muito rico no sentido, realmente, de estreitar laços entre diversos grupos de pesquisa no Brasil, né. Obrigado, Zuculotto. Bom, eu que agradeço, eu só gostaria de agradecer pelo convite, né, e também aí pela organização, né, muito bem organizado, parabéns a toda a equipe de organização, obrigado pelo convite, contem conosco, se eu puder, vai ser um prazer, se em algum outro momento a gente puder colaborar com algum seminário, né, em alguma área específica, contem conosco. Muitíssimo obrigado a todos, viu, boa sorte a todos, com Deus, até a próxima. Obrigado mais uma vez, professor, obrigado a todos os presentes. E mantemos contato, então. Ok. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado.